Banhar o teu animal dessa maneira é descarregar tudo que for de ruim do corpo dele, do que não pertence pra ele. A pele está quente, com coceira e lesões semelhantes a brotoejas. Qual chá usar? Se a pele está quente, a gente já falou, um dos cinco sinais cardinais da inflamação. O que mais que ela tem aqui? Tem coce... está quente! Quente é outro sinal cardinal da inflamação. O calor da pele é diferente da febre, tá? O calor da pele sinaliza um processo inflamatório existente. Então, se a pele do teu animal está muito aquecida, você toca, acha que ele está com febre, te liga que provavelmente está inflamada aquela região ali, tá? E a coceira? É inevitável num quadro inflamatório. Se o teu animal está com algum sinal de inflamação, ele vai coçar. Ou ele provavelmente começou coçando e aí ele inflamou o quadro, tá? Então, inflamação tem coceira. Normalmente tem coceira social. E lesões? Ó, lesões. Verimos a integridade da pele. Abrimos uma área que provavelmente vai infeccionar. Semelhantes a brotoejas. Ó, uns chamam de bolinhas, outros chamam de brotoejas, outros chamam de espinhazinha, de pipoquinha. Enfim, tem várias. Mas elas são a tal das piodermites. Então, é um processo infeccioso, um processo inflamatório. Porém, ele se dá pela falta de hidratação da pele. Então, aqui neste caso, a escolha do chá vai ser uma função anti-inflamatória. Pode ser uma camomila, pode ser uma calêndula. A gente precisa, provavelmente, nas brotoejas, de uma função antisséptica. Então, dá pra gente utilizar uma arueira, dá pra gente utilizar um barbatimão, que tem função antisséptica, um chá de orégano, tem função antifúngica, inclusive. Pra quem sofre com malassésia, chá de orégano, tá? Hidrata. Hidrata muito a pele desse pequeno. É fundamental a hidratação no processo de controle, tá? E depois de manutenção. Qual o primeiro a ser usado no banho do pet? Chá ou shampoo? Depende. Tudo depende do que você quer da condição da pele do teu animal. Mas vamos lá. Vamos supor que a pele do teu animal tá cheia de lesões, tá cheia de infecção. Então, eu tenho áreas que estão purulentas, que estão com crosta, que tem sangue, tá fedido. Tem essas coisas aí. Supomos. A gente vai utilizar um shampoo base, um shampoo glicerinado, um shampoo neutro, um shampoo hipoalergênico, que não tenha nada ali, como base pra eu misturar o meu chá. Pra eu misturar o meu chá. Não dá pra eu só passar o chá sem desengordurar a pele, sem molhar a pele, sem fazer nada. Senão, a gente não vai ter uma eficiência. Então, quando a gente molha a pele, aplica o shampoo, a gente já abre as cutículas. E quando você joga aquele chá, você consegue ter uma penetração e uma resposta muito mais profunda. Então, uma pele lesionada, eu jogo um shampoo, massageio, pego aquele meu chá antisséptico e vou misturando a espuma do shampoo. Pronto. Massageio, faço toda a técnica, eu preciso lavar direitinho, atendo em todas as áreas. Depois, eu enxago. E aí, eu posso seguir pras próximas etapas, se eu quiser. Mas, quando a gente utiliza chá antisséptico, é interessante que use com o shampoo. Thaís, mas o chá que eu vou usar é anti-inflamatório. Dá pra utilizar no shampoo, dá pra utilizar no pós-shampoo. Thaís, o chá que eu vou utilizar é hidratante. Dá pra utilizar com o shampoo, mas é bem mais interessante que você utilize o pós-shampoo. Porque a hidratação é a selagem da pele. É o que a gente quer que fique. Então, o que você quer que fique, você deixa pra depois do shampoo. O que você quer que saia, você faz junto com o shampoo. O chá de camomila, o cão tomar durante o dia, ajuda pra alergia? Assim, ele ajuda, mas não direcionado ao processo da pele. O que o chá da camomila faz? Oral. Ele tem uma atuação anti-inflamatória sistêmica também. Então, ele ajuda principalmente em trato gastrointestinal. Cachorro que tem muito problema gastro, que toma muito remédio, sabe? Dá pra fazer. Mas esse chá, ele tem capacidades neurológicas. Então, ele tem efeitos sedativos. Então, esse animal, ele vai ficar mais tranquilo. E como é que ele pode ajudar na alergia? No quadro alérgico. Quando o cachorro, ele tá se coçando, ele desencadeia um processo que se chama ciclo da coceira. Que você conhece o ciclo da coceira. Você tem o ciclo da coceira. Sabe aquela coceira que a gente começa? Ai, coceira gostosa. Ai, coceira. É quando vê, já tá coçando, já fez um roubo naquela área. Isso é o ciclo da coceira. Ou seja, quanto você coça, dá mais vontade de coçar. Então, e isso vai gerando um quadro de ansiedade. Porque tu vai coçando, vai coçando, vai ficando aquela situação, sabe? Então, a gente tem nesse momento que cortar essa ansiedade. Porque ela vai ficando mais intensa. Então, a camomila, ela ajuda a quebrar o ciclo da coceira. Porque ela tira essa ansiedade. Ela traz tranquilidade pro teu animal. Então, ela pode ser utilizada, nesse caso, pra controle alérgico. Ajudar a tranquilizar o teu animal. E isso minimiza bastante o ciclo da coceira dele. Tá? Posso borrifar o chá diluído em água durante o dia no cão alérgico? Pode. Mas eu gosto de fazer puro. Diluído em água, gente, é pra beber. Por quê? Quando coloca o negócio lá pra dentro, você não tem como parar. Já entrou. Na pele, quando você aplica alguma coisa, você consegue parar. Ai, Thaís, deu errado. Beleza, lava. Não surta, não. Não surta. Senão, você vai surtar toda vez que o resultado for frustrante. Mas, quando a gente dá pra tomar, tem que diluir porque entrou, não para. Mas, na pele, usa puro. Faz o chá, coa o chá, guarda o chá e deixa gelar, né? E bota todos os dias ali. E sim, pode, deve fazer. Principalmente se teu animal tá em crise. Se teu animal, ele tá com dermatites, áreas lesionadas, áreas inflamadas ou áreas desidratadas. Use todos os dias. Quem tá me acompanhando já viu que a Lala tá em crise. Tá escutando aí, ó, o barulho? Ó, tá em obra ali no vizinho. Ou seja, eu tô refém aqui. Eu não posso fazer nada porque eu vou mandar o cara parar a obra dele? Não vou. Mas eu tenho que cuidar dela. Então, como a gente tá nessa e eu não sei quando isso vai acabar, ela utiliza esses chás duas vezes ao dia. Quando a gente vai passear de manhã, na volta. E quando a gente vai passear à noite, na volta. Porque eu tô contendo uma crise. Tá bonito? Ainda não tá. Mas tá bem melhor do que tava na sexta-feira quando começou. Na sexta-feira da semana passada. Então, a aplicação tópica seco, ela super potencializa e ajuda. Ajuda a tua vida, tá, doutor? Pode fazer sim. Pode manter. Mas não precisa de luir em água, não. Tá? Vamos usar o chá no banho. De diversas maneiras. Olha, é como dá pra utilizar. Dá pra você utilizar misturado no shampoo. Pega... Sabe quando a gente vai fazer máscara pra cabelo? Mulheres. Coloca no potinho lá um pouquinho do creme, né? E faz aquela gororobinha. Então, pega um pouquinho lá. Tanto de shampoo que você vai utilizar pra banho. Joga ali dentro do potinho. E pega o chá o mais concentrado que puder. E coloca ali também. Vai fazendo a diluiçãozinha. Tá? Dilui, 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 dilui. E tá pronto. Aquilo ali é pra você utilizar. É o shampoo dele. Não mistura no frasco. Porque chá azeda, chá estraga. Chá não tem conservante. Mistura fora. Outra forma de a gente utilizar. Na espuma. Na espuma como é? Eu já massageei o meu animal com aquela base ali daquele shampoo. Agora eu vou jogar o chá. Porque a base já está... Aquela primeira base já abriu a pele. Agora eu vou jogar o chá. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente utiliza ele misturado antes. E quando a gente utiliza ele misturado na espuma. Tem resultados diferentes. Então dá pra utilizar dessa maneira também. Outra maneira. Você pode colocar isso no enxágue. Eu terminei de enxaguar o meu shampoo. Tá só na água ali. Eu posso fazer o banho de enxágue. E secar o meu animal. Dá pra fazer assim também. Como mais? Dá pra tu jogar o teu animal numa piscina de chá. Faz uma bacia ali. Pra os que gostam, né? Pra os que permitem. Faz uma baciona de chá ali. Coloca o teu animal imerso ali. E vai jogando. Vai fazendo banhinho. Banhar o teu animal dessa maneira. É descarregar tudo que for de ruim. Do corpo dele. Do que não pertence pra ele. Então eu gosto de utilizar dessa maneira também. Para os que permitem. Queria muito que ela lá deixasse. Mas ela não deixa. E aí E aí E aí Obrigado.